Vamos agora para o segundo exemplo, simples, de uma tensão elétrica, que a gente já sabe que é a quantidade de energia disponível. Por exemplo, vamos examinar uma bateria, uma bateria de moto, por exemplo. A gente está examinando a tensão elétrica de uma bateria. Vamos supor que essa bateria aqui, olha, essa bateria tem impressa no corpo dela, 12 volts. Então a gente vai pegar um multímetro, colocar na escala de medida e tensão, e aí nós vamos examinar. Então ela vai indicar aqui, se ela estiver normal, ela vai indicar aproximadamente 12 volts. Geralmente ela vai indicar um pouco mais quando ela está carregada. Ela indica aproximadamente 12,7, 12,5, certo? 12 volts. Então quando ela indica um valor maior do que está impressa aqui no corpo, a gente já sabe que ela está bem carregada, ok?